Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live da Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson Santos, essa live está sendo transmitida pelo Instagram, mas ela também vai ficar disponível no YouTube. Então se você não conseguir ver até o final, você pode assistir no nosso youtube.com.br Escola de Botânica. E para quem está vendo pelo YouTube, talvez a gente interaja aqui com a tela, coisas que no YouTube não vai aparecer. O que importa é o conteúdo e o convidado de hoje, que vai trazer para a gente um assunto mais do que relevante nesse momento. Para quem está entrando, bem-vindo e bem-vindos, boa noite. A gente está sempre trazendo novos assuntos aqui para a Escola de Botânica. Fiquem à vontade. Para quem está acostumado a nos acompanhar por aqui, sabe que a gente em determinado momento, quando tem os nossos convidados, a gente tira os comentários só para não ficar em cima das pessoas, mas mandem as perguntas aqui pela interrogação. Tem uma caixinha de interrogação onde vocês conseguem nos mandar perguntas. Bom, seguinte, o Marco já chegou. Hoje a gente vai falar com o Marco Brajovic, que tem muitas coisas para nos contar sobre arquitetura, natureza e muitos outros assuntos. Deixa eu já chamá-lo por aqui e eu vou pedir para que vocês fiquem à vontade. Deixa eu ver, as coisas mudaram um pouco no Instagram. A gente vai descobrindo os novos caminhos. E eu acho que rolou, vamos ver. Está entrando. Muito bem. Bem-vindas e bem-vindos. Oi. Tudo bem, Marco? Olá, Anderson, como estamos? Tudo bem, e você? Estou ótimo. Boa noite. Boa noite. Você também precisa do óculos? Estou testando. Será que precisa? Será que precisa? Será que não precisa? Muito bem. Bem-vindo à Escola de Botânica. De novo, né? Dessa vez, numa nova configuração. E daqui a pouco a gente tira os comentários aí de cima de você. É só esperar o pessoal entrar. E a gente iniciar esse nosso papo. Está ótimo aqui. Está tudo funcionando bem. Pessoal, esse é o Marco. O Marco... Eu acho que é melhor você se apresentar. Marco, quem é você? O que você está fazendo aqui? Você trabalha com o quê? Como que é essa história? Essa pergunta existencialista, assim, não é fácil de responder. Mas vou organizar em umas partes mais estruturadas. Bom, eu sou Marco. Estou aqui no Brasil já há uns 15 anos. Cheguei aqui pela Amazônia, né? Que me convidou para fazer uns projetos de workshop de arquitetura sustentável na época. Fiquei dirigindo uma escola de design, abri meu escritório uns 12 anos atrás. E agora sou... Foi naturalizado brasileiro. Acho naturalizado mais pelos achanincas que dizemos a nível de documentação. Sim. E me sinto em casa nesse continente maravilhoso. Meus filhos estão aqui. Meu trabalho é de uma área que permeia diferentes áreas multidisciplinais. Estou graduando em arquitetura na Universidade de Veneza, na Itália. Depois fiz o mestrado em arquitetura biodigital, no estudo da biomimética e estratégias de morfogênese. Dizemos aplicada a processos digitais. Tenho outro mestrado em arquitetura digital e interativa, né? Que um pouco se reflete na área também que a gente trabalha de instalações interativas, arquitetura multissensorial. E sou fundador e diretor criativo do Ateliê Marco Bravich, com sede em São Paulo. Já ativo, né? Do 2005. Operando nestas áreas. Centro arquitetura, espaço de experiência, espaços de comunicação, direção criativa, exposições. Tudo onde um arquiteto, dizemos, mais tradicional... Não está aí. Não gostaria muito de dizer. Não está aí. De alguma forma, foi meio natural esta transformação de uma disciplina mais, dizemos, profissional em uma disciplina mais vocacional, como eu vejo arquitetura hoje. Pois é. Bom, a gente já conversou muitas vezes, né? E eu acho que, assim, o motivo de convidar o Marco para estar aqui hoje é porque a gente tem um número muito grande, é bem interessante isso, de arquitetos, de profissionais que trabalham com design, com ideias, com construções, com idealizações de projetos. E é tão relevante o trabalho que você faz e a maneira como você olha para a arquitetura que eu acho que a gente tem muita coisa para compartilhar hoje com as pessoas, né? Eu vou pedir licença para o pessoal para tirar os comentários temporariamente, para não ficar em cima do Marco. Como eu disse, mandem perguntas aqui pela caixinha. Para quem chegou agora, eu sou o Anderson. Não pegou o meu nome. Me diz uma coisa, Marco. É meio roteiro de entrevista que a gente costuma fazer aqui, mas fica à vontade porque é mais bate-papo, né? Você está em casa também. Bom, você... Eu não sei se souber em casa. Ah, que bom. Porque está mesmo. Você começou a trabalhar com arquitetura logo depois que você terminou a graduação, imagino, mas aí você vai me contar melhor. E você já me disse que se especializou também em algumas áreas mais ligadas à arquitetura talvez não tão tradicional, né? Mas em que momento que a natureza entrou nas suas ideias, né? Que momento que você começou a colocar a natureza como fonte dos seus projetos? Arquitetura, estudei arquitetura, né? Em Pará, eu também estudei filosofia e belas artes em Veneza. E era sempre esta interseção entre estas áreas que me inspirava, né? E arquitetura como prática, como prática profissional, quando você se gradua, né? Acho que todos passamos isso, né? Se gradua jovem e aí sai no mundo e você vê que realmente o que estava sendo proposto não era realmente o que eu eventualmente queria fazer, né? Sim. A Universidade de Veneza é uma universidade muito teórica e isso para mim foi muito importante, mas o formato de arquitetura que se estava propondo era ainda uma arquitetura modernista que ainda existe em várias universidades, na maior parte das universidades, onde as promessas eram de grandes construções, de arquiteturas pesadas, de esta coisa violenta, né? Da arquitetura e pouco sutil, né? Em muitos casos, pelo menos quando você sai do mundo acadêmico, estou falando do ano 99, né? Sim. Ainda do século passado, eu imagino que mudou muitas coisas. E aí a minha foi como uma pesquisa fora do mundo da arquitetura, né? Acho que por 10 anos eu fiquei mais no mundo digital, no mundo do teatro, das performances, da arquitetura como uma experiência multissensorial, né? Da relação entre o nosso corpo com o nosso entorno, né? Que o nosso cerco, através de todos os sentidos, mais que uma manifestação material, né? Tectônica ou construtiva. Mas a grande, acho que a grande transformação virou quando uma cliente bastante exótica, né? Depois a gente está apresentado em... Eu morava em Barcelona, né? Depois de ter me graduado, aí montei o primeiro escritório. E a gente tinha uma escritora de artes digitais, né? Que era arquitetura, música eletrônica, todos aqueles mappings, festivais de sonar e tudo isso. A arquitetura é uma experiência, né? Mais que uma estrutura. E uma das clientes que viu um desses trabalhos falou, eu quero uma casa em Costa Rica. Eu falei, não, desculpa, a gente não faz casas. Não, mas eu quero uma casa em Costa Rica. Mas você está vendo que a gente trabalha... A gente estava trabalhando em pesquisa com o MIT, né? Tentando criar formas tridimensionais a partir da percepção do som, né? E ela falou, não, é isso que eu quero. Eu tenho uma música do Jacques Satie, que eu adoro. Eu quero essa música ser transformada em uma forma. Eu sei que vocês estão trabalhando com esses algoritmos generativos, né? Na época. E, opa, para nós foi, uau, ok. Mas... Como que eu transformo? Na semana próxima, vocês pegam no avião, gravamos em seis, era um músico, um programador, um artista, eu como arquiteto, e morei um ano em Costa Rica. E nesse ano, para poder pensar numa forma generativa e num material local, comecei a me aproximar da comunidade indígena dos Bribres, né? O Teribê, que é na fronteira com o Panamá. E nesta relação, eu comecei a aprender cestaria, por dizer, várias técnicas artesanais para entender estruturas sinergéticas que não trabalham de uma forma tectônica por peso, por gravidade, como é a nossa arquitetura ainda, né? Se não tiver gravidade, tudo ficaria flutuando, porque não está regida por tensão, como no mundo orgânico é, né? Não tem uma inter-relação entre componentes. E isso, para poder construir com uma forma generativa, que é uma forma trançada, 0, 1, 0, 1, 0, 1, fica trançando a forma, mais que definindo pontos cartesianos, eu tinha que entrar no mundo de estruturas trançadas. E isto me levou no artesanato da cestaria, me levou na fibra do bambu, e me virou de conhecer o meu primeiro mestre, né? Que me mostrou o caminho, e ainda hoje em dia me guia, entre outros, mas o primeiro grande mestre, para mim, foi o bambu. Esse ser, né? Que chegou em Costa Rica, e comecei a mexer com ele, com essas fibras, em ter atenção, a flexibilidade, e começamos a projetar através tensão e no pressão. E isso traz, assim, Anderson, a nível conceitual, para mim, como você superar uma visão mecânica, jerárquica, do nosso jeito agrícola, né? Ainda sedentário de entender uma estrutura patriarcal, piramidal, e consequentemente arquitetônica, por peso, né? A nossa cidade ainda trabalha por peso, por gravidade, é grave, né? Agora, as culturas ancestrais trabalhavam com fibras, trabalhavam por tensão, e eram nômades, e a tensão traz expansão estrutural. Assim que a forma mentes, a forma urbis, elas vivem em conjunto, não tinham como dividir o que é arquitetura, o que é filosofia, o que é uma visão política. E, consequentemente, o bambu me ensinou de começar a pensar de forma orgânica as estruturas que trabalham em intenção e, consequentemente, as estruturas que trabalham em rede, que são descentralizadas, compartilhadas, e, consequentemente, a pensar em uma nova forma de viver arquitetura e de sentir arquitetura. E isso me trouxe de volta para a arquitetura. O bambu me trouxe de volta e disse, ok, tem um caminho que eu quero percorrer, sei porquê, estou tão apaixonado da arquitetura e agora tenho um caminho e ainda sou aprendiz nisso nos últimos 20, 30 anos, tenho um caminho para que me leve nesta direção de uma percepção orgânica da arquitetura. Muito bem. Bom, você já fez projetos em muitos lugares e, pelo que eu sei, de várias escalas, desde pequenas até grandiosas escalas de construção e até mesmo de pensar sobre projetos. A gente fala de projetos um pouquinho depois, mas esse seu primeiro contato, onde você teve a percepção, nasce uma percepção de que a natureza podia trazer para você esse caminho para pensar ou essa forma de achar soluções ou achar, não digo nem soluções, mas achar caminhos para resolver as ideias que poderiam surgir logo adiante. Você considera ou você acha que, no seu caso, um pouco evidente é o que eu vou perguntar, mas só para a gente debater um pouco sobre isso. A partir do momento que você teve esse acesso a perceber que a natureza tinha uma fonte de informação para você, era um caminho sem volta? Não dava mais para pensar em ter ideias sem usar essa fonte como a primeira ou uma das fontes de pesquisa? Acho que não tem volta porque simplesmente você muda o seu modo de pensar e você muda a essência de perceber um problema ou um projeto ou a solução de um sistema complexo através de uma visão não linear e não mecanicista. E, consequentemente, se abre um leque de possibilidades e possíveis caminhos criativos deslumbrante que saem desta ideia mecanicista de ter um briefing, ter um projeto, o arquiteto faz um projeto, passa para o engenheiro, o engenheiro passa... E você não entende a produção como um sistema. Você vê só o linear. Esta é uma ideia industrial que colocaram no mundo dos arquitetos, dos designers. Você parte da cadeia de produção. Isso te tira de qualquer responsabilidade, redime de qualquer responsabilidade, que não é mais o caso, somos todos responsáveis por tudo, e, consequentemente, te tira da possibilidade de você perceber o todo de forma metabólica, de onde vem o material, de onde vem a ideia, como vai ser construído, como vai ser usado, quem vai trabalhar nisso é certo, é justo, é correto, e entender o holismo de um processo criativo e executivo mesmo de formar este objeto, esta experiência ou esta direção criativa de uma ideia. Acho que vai na essência do jeito que a gente cognitivo e criativo da percepção do mundo, na visão orgânica. Eu acabo convivendo com os arquitetos mais na condição de professor da escola, eu nunca tinha acessado o universo da arquitetura antes da escola de botânica e para mim foi uma grande surpresa porque a minha visão, desde que eu comecei a me envolver com esse assunto mais geral que a gente chama de natureza, isso tem uns vinte e poucos anos que eu comecei a levar mais a sério essa história. Não sei, acho que eu convivia com uma realidade, um pensamento, muita gente pensando sobre a mesma coisa. E, de repente, a escola me trouxe essa oportunidade de conviver com os arquitetos e nunca a gente vai generalizar, né? A generalização ela sempre gera injustiça para alguém, então, não generalizando, mas tive a oportunidade de encontrar muitos arquitetos que vinham com respostas e soluções prontas para situações diversas. Então, muitas vezes eu trazia para os debates nas aulas, e trago até hoje, sei lá, tem que construir tal situação, você tem que pensar em uma solução para qualquer coisa que seja. E muitas vezes os arquitetos pela forma de construir as coisas, uma cabeça voltada para a construção, de novo, não generalizando, mas sim algumas experiências que eu tive, não todas, me chamou a atenção o como que as soluções vinham tão rápido, só que as soluções eram muitas vezes similares, não me surpreendiam, assim, não estou dizendo que ninguém possa surpreender, mas quando eu comecei a conviver também com essa, e principalmente com a biomimética, que ela traz essa relação entre o pensar em como a natureza já resolveu as suas questões, percebi o potencial que a arquitetura tem para transformar o mundo, né, e o potencial que, não só a arquitetura em qualquer área, né, mas falando especificamente da arquitetura, o quanto que ela pode, pela sua multidisciplinaridade, envolver, como você mencionou, muitos lugares, né, e muitas pessoas. E eu vejo que você no seu escritório, não sei se você chama, você chama de escritório ou ateliê, Marco? É, um espaço criativo, a gente chama de ateliê. Você trabalha junto com uma equipe também multidisciplinar, né, por que que é importante ter gente de diversas áreas e olhando para pontos completamente distintos? Eu gosto muito de imaginar, né, de olhar o mundo através do telescópio, microscópio e calidoscópio, sabe, são três lentes que eu gosto muito. O que eu mais amo é esse aqui? É, eles são demais. É, Adoro, eu tenho várias coleções deles e, e é, não, realmente ele é fractal, ele transita entre o microscópio e o telescópio, né, porque são essas geometrias que a gente encontra redundantes, né, e fractais, realmente, no mundo micro, no mundo macro, e, consequentemente, a gente pode transitar, né, entre estas dimensões. A biomédica, para mim, foi uma, acho interessante falar dela, porque é uma metodologia, é uma disciplina, acho que nem uma, uma área, né, ainda não é uma, uma ciência em si, mas ela é a ponte, né, de linguagem também entre as várias áreas. Eu não gosto muito da ideia de ser especialista, acho que a especialista, né, tipo ser naturalista, como eu te falei, um sonho um dia poder ser natural, mas naturalista no sentido mais amplio de perceber a complexidade ecossistêmica do mundo e a especialização, né, você não tem como mais solucionar um problema no mundo, no mundo complexo interativo, né, assim que você vê um mundo a nível de uma visão ecossistêmica, não pode ter uma especialização. Agora, a multidisciplinaridade é fundamental em qualquer escritório, ateliê, laboratório, né, imagina nos laboratórios, hoje em dia eu estou vendo sempre mais designers entram nos laboratórios de ciência, filósofos, antropólogos, eu vejo muito que estamos falando a mesma língua, mas a especialização dividiu as nossas linguagens, numa visão mecanicista de que cada um se ocupa de uma parte da cadeia de produção, separou disciplinas. A arquitetura fazia parte de belas artes, depois fazia parte da engenharia, hoje em dia faz parte do mercado, tipo, e de fato a arquitetura é uma visão, é uma capacidade de enxergar a complexidade, estruturar a complexidade igual com a biologia, igual como todas as outras disciplinas. Nesse caso, vejo que quando a gente sai da profissão e vai por uma vocação, a arquitetura é um instrumento muito potente de você conseguir executar, perceber, sistematizar, observar, pesquisar, colaborar, formatar e executar um projeto, isso eu acho que é maravilhoso, e isso hoje em dia não pode ser um linear, tem que trabalhar de uma forma sinergética e paralela, e com isso os projetos mais acho de sucesso que a gente fez foi graças a essas colaborações, colaborações entre escritórios diferentes, de arquitetura até, com designers, biólogos, antropólogos, são os projetos que mais fruto deram, e eu vejo que a evolução da arquitetura, também sair desta visão mecanicista no qual é SAD, de responder ao mercado, de responder, em vez de abraçar a própria grande responsabilidade, em muitos casos desastrosa, hoje em dia que está na parte da crise climática e a responsabilidade é a arquitetura imensa, assim que, quem é você como ser humano, para quem você trabalha, como você trabalha, e com quem você trabalha, para que, assim que, acho que é uma redefinição também da nossa parte, na estratégia da vida, e como estamos construindo esse mundo, construindo não só fisicamente, mas construindo intelectualmente e construindo as relações, isso é a coisa mais importante. Tem uma coisa que eu, bom, moro em São Paulo, você transita por aqui também, sabe muito bem como é essa cidade e como em muitos lugares do mundo, os grandes centros urbanos, a gente vê uma explosão de edifícios acontecendo em tudo que é lugar da cidade, cidade toda sendo demolida e reconstruída o tempo todo, aqui as coisas funcionam assim, e eu fico pensando muito sobre uma coisa que é impossível não passar em frente de uma casa antiga demolida por aqui, um prédio novo nascendo, e não pensar em quem são essas pessoas que assumem a responsabilidade, e de novo, não é crítica nenhuma, é só uma análise, filosofando a coisa, fico pensando na responsabilidade de transformar uma paisagem, porque a gente precisa considerar que o planeta tem tantos bilhões de anos, a coisa demorou tanto para ser construída, e quando eu vejo essas grandes construções, eu morei num lugar que eu vi em 12 meses subir um prédio de 23 andares na minha frente, foi uma das coisas mais chocantes que eu vi na minha vida, e a paisagem ser transformada e ser transformada a longo prazo, e eu sempre penso o seguinte, hoje eu moro, já morei num prédio, por exemplo, que tinha 100 anos, 90 e poucos anos ali, a edificação dele, e é muito interessante porque eu fico pensando, gente, a pessoa que pensou nisso aqui, ela nem existe mais, mas ela transformou a paisagem a ponto de deixar essa construção aqui, eu vejo que a necessidade emergencial é de repensar as formas de construir, de repensar a maneira como que a gente cria os novos espaços e principalmente altera a paisagem, e você transita muito entre a Mata Atlântica e a Amazônia, você veio para o Brasil e transita muito nesses dois lugares, são duas grandes florestas tropicais do planeta, né? O que a Mata Atlântica e a Amazônia te ensinam? A impermanência e a constante transformação como base da vida, né? a gente ineminentemente, né? Se tem uma relação afetiva, né? Com o tempo que a gente vive. Esse é um parâmetro fundamental, eventualmente, bem característico da nossa espécie. Sim. E outro que a gente consegue anticipar, né? As transformações, eventualmente, ou projetar no tempo. Assim que tem uma relação muito forte, né? Com o passado e uma relação muito forte com o futuro, né? Em projetar, em prospectar essas vivências, né? Nossas e das próximas. Eles fizeram um prédio quanto, você falou, transformam o território num tempo muito para frente. Para mim, a cidade, eu sempre imaginava ela como uma, como um laboratório, né? Seguramente, da espécie humana. E também, a cidade, para mim, era sempre muito uma metáfora da floresta. Eu gostaria que seja uma metáfora da floresta. Porque eu acho que funcionaria muito melhor se for uma metáfora da floresta. O que as florestas me ensinaram e me ensinam, né? Eu estou eterno aprendiz, né? Nesta grande inteligência da natureza. É mais que tudo a resiliência desses sistemas, né? A resiliência e a diversidade como base desta resiliência. As florestas, elas operam sobre uns princípios fundamentais de resiliência, né? Que a diversidade, trabalho em rede, mesmos sistemas, estruturas em diferentes escalas, redundância de estruturas e feedback loops em processos metabólicos, né? Assim como a grande escala, como um sistema, né? Por menos que eu consigo detectar como um silogismo para ser aplicado eventualmente para as cidades. Se as cidades tiveram, entre outros parâmetros, poderiam só aprender com esses parâmetros funcionais, a nossa cidade estaria na capacidade de ser mais resiliente, de resistir, né? As nossas cidades não são resilientes. Você tem um trânsito, um ponto para toda a cidade. É tudo centralizado, né? E esta centralização, a floresta não tem nesta centralização, né? Consegue viver a mesma floresta de um mil anos, dois mil anos, se considera a mesma floresta, porque tem incêndios e ela se reconstrui e se mantém por esta interconexão, interdependência de vários elementos, né? As nossas cidades estão baseadas, né? Ainda, numa visão arquitetônica, estrutural patriarcal gerárquica, né? Centralizada. A nossa arquitetura também. E também na logística, a operação, ela é uma mímese dos desenvolvimentos mais, dizemos, atuais, que é o mundo mecânico ainda, Na visão ainda do siglo XX. Sim. A nossa cidade está no siglo XX e a gente está no siglo XXI e estamos entendendo que as cidades, desta forma, não têm como funcionar e não têm como sobreviver na própria resiliência, né? Agora, esta percepção que você tem, né? Dizer, esta casa foi criada desta forma, esta pessoa não existe, quem tem a responsabilidade de ser, de ser tão desruptivo, né? Com este tempo, em vez de evoluir, será que este prédio pode evoluir, se transformar igual como se transforma em organismo e não ser uma revolução, mas uma evolução? Essas são as grandes perguntas, né? Que a gente pode trazer do mundo orgânico, do pensamento orgânico para o mundo das nossas cidades, como elas podem evoluir de formas orgânicas e de dentro para fora, como a natureza também faz. Não são mais os grandes projetos, o grande eixo, né? Como se tem feito as cidades, né? Os grandes gestos no papel de projeto, enquanto os maiores, os maiores sucessos que eu acho nas cidades, no mundo hoje em dia, de evolução, começam de dentro para fora, são bottom-up. São igual, né? Como você modifica localmente e tem um efeito global. Pequenas praças comunitárias, cada um arrumando a própria horta, as comunidades se organizando e transformando, limpando um rio e transformando ali, criando pontes também como spin-offs de várias comunidades. A transformação que nasce de dentro para fora, essa é uma transformação orgânica, porque eu acho que não vai ter nem tempo, nem cabimento de uma transformação de cima para baixo. Claro que tem que ter um movimento muito importante, de cima para viabilizar estruturas que brotam de uma forma orgânica de baixo, para criar essas condições. Mas acho que é um trabalho agora de criar esta percepção de dentro para fora nas cidades, de projetar do micro ao macro. Sim. Eu vejo, é tão curioso que você falou da floresta, como um sistema integrativo, na verdade. eu já levei muitos grupos para a Mata Atlântica. Eu tinha, antes de todas essas mudanças que a gente está vivendo, eu levava as pessoas para conhecer a floresta, principalmente quem mora nos centros urbanos que nunca teve a oportunidade de ter esse contato. E uma vez eu estava em um grupo com um grupo de pessoas e uma moça expressou algo que eu achei muito interessante. Ela falou, gente, isso daqui é uma bagunça, né? Porque olhando, e aí eu fiz uma pausa, eu olhei, eu falei, realmente é uma grande bagunça, né? Porque você olha, você olha uma ave, uma planta em cima da outra, o bicho está lá em cima, é tudo misturado no chão, não tem muito a ordem que a gente aprendeu a criar. Mas ao mesmo tempo, não tem bagunça. E ela mesmo constatou isso, ela depois continuou, ela falou, é, mas não é bem tão bagunçado, não, porque não incomoda. Eu achei muito interessante essa colocação porque a diversidade, e eu vejo, baseado, claro, em tudo que a gente tem falado nos últimos anos, não só aqui, mas no mundo, dentro das questões ambientais, e tem uma figura que eu admiro bastante a história, uma figura antiga, que é o Humboldt, que foi um alemão que tinha uma percepção muito à frente do tempo em relação ao funcionamento do mundo natural. E o Humboldt, mencionava o quanto que essa diversidade dentro de um espaço e essa tal desordem, mencionada ali pela moça, era fundamental para que os sistemas permanecessem ativos. E eu vejo que isso se aplica em qualquer pensamento, não seria só a natureza. A gente pode até partir para um viés totalmente filosófico, que a diversidade é que fortalece a vida, a presença da diversidade é o que fortalece a vida. e eu vejo nitidamente dentro da sua colocação que a floresta, por exemplo, ela é um sistema totalmente colaborativo. Porque em um desses grupos também eu tinha uma outra pessoa que mencionou, não, mas aquela não é oportunista, porque ela está em cima da outra, falando de plantas, né? Mas ela sobe e aquela outra está puxando a energia da outra. Mas, na verdade, por mais que exista em alguns poucos momentos essa visão que a gente tem de oportunismo, a gente vê que, na verdade, é uma partilha muito equilibrada. Que, de fato, às vezes um puxa mais recursos do que do outro, mas o desequilíbrio quando o sistema está integrado ele não acontece, né? E o que eu queria saber é o seguinte, dentro dos inúmeros projetos que você já realizou, esses sistemas colaborativos, né? Que a floresta acho que traz, principalmente a Amazônia, que você tem projetos muito importantes lá também. Você percebe que o mundo, ele tem que caminhar para essa colaboração? Não só a floresta permanecer colaborativa? Absolutamente. A nossa colega, né? E grande biomimetista, né? A Alessandra Araújo, né? Ela vai muito nesse ponto, né? E a gente, quando também discute sobre isso, e ela fala poucas espécies realmente estão nessa... Teve uma manipulação, né? Política, né? Dos documentos, do Darwin, né? Sobre o mais forte, o mais fitable, né? Sobrevive. E teve isso realmente introduzido na teoria da economia na época para justificar algumas ações. e hoje em dia ainda perpetua, né? Esse programa de entender que na natureza ainda... Quando fala, né? A lei da selva, a lei da selva, né? Quando fala a lei da selva, as pessoas acham a lei da selva se usa como uma palavra muito errada, né? De dizer que o mais forte sobrevive. A lei da selva é colaboração. Se você falar a lei da selva é pura colaboração, né? E a lei da selva, a gente fala, não, não, tem poucas espécies que realmente optam por esta opção, porque é uma opção muito mais costosa, eventualmente, né? A nível funcional que colaborar. Colaborar é muito mais conveniente na natureza. E colaborar também de uma forma não tão direta. Ah, tem a formiga que está cuidando da árvore porque ela dá nutrientes e açúcar. Não é também a nossa ideia correlacionista, né? que a gente ainda usa desta filosofia da separação binária, nós, eles, esquerda, direto, qual seja a nossa visão binária do mundo, sempre procura, né? Uma correlação. E esta correlação inevitavelmente tira a nossa capacidade ecossistêmica de perceber esta bagunça como uma sinfonia, né? Uma cacofonia. E é só uma numa situação muito de energia sutis, né? Para quem se conecta com esta energia, quem entende que esta é uma grande sinfonia, né? Esta diversidade. O meu amigo de São Paulo fala, nossa, a floresta é um carnaval. E é mesmo. É um carnaval. Eu não consigo não ver, né? Esta complexidade através de uma beleza tão sedutora que, porém, assim, não esconde, ela manifesta uma complexidade, diversidade tão articulada, né? Tão sincrônica e tão metabólica e tão de metamorfose, né? Acho que a palavra, este último livro, né? Do Manuel Cocha, né? Da metamorfose. Que é um espetáculo, né? Onde você consegue... É maravilhoso. Maravilhoso, né? Perceber que, eventualmente, tudo faz parte de uma metamorfose, né? Todos esses metabolismo, eles são metamórficos. Porque não tem uma forma. Não tem um jeito da gente pegar essa bagunça e considerar o que é uma visão mecanicista ou simplicista ou reduccionista do mundo mecânico é bagunça. É pegar esses elementos, dar nome a eles e colocar nas caixinhas. Aí não é mais bagunça. Enquanto a complexidade, ela funciona de uma forma sincrônica. Ela é sincrônica, ela não é linear. E voltando para o Humboldt, né? Esse maravilhoso livro dele, aquela da imersão da natureza, né? Que foi catando, né? Toda a vida dele. Toda a história. Naquele momento, né? Até inspirado nas pinturas maravilhosas. É para quem quiser pegar o nome, está aqui, ó. A invenção da natureza. Obrigatório. E aquele maravilhoso momento que foi usado muito na pintura romântica, de ele no topo da montanha, né? Quando ele chegou no Peru ou também nas Canárias, né? E que ele conseguiu enxergar a parte mais forte do livro. Acho que é o primeiro dessa forma explícita que escreveu sobre a biosfera, né? Que conseguiu entender a complexidade do mundo biótico e abiótico colaborando. Porque não é só uma colaboração entre as espécies. É uma colaboração que consideramos é vida e que ainda consideramos que não é vida. O ar é vida, não é vida. A biosfera, ela é viva. A hipótese Gaia, a planta terra é um super organismo, hiper organismo e consequentemente as florestas e nós somos uns divíduos e não indivíduos, né? Que tem a nossa visão mecanicista sempre nos vai trazer dessa bagunça procurar, tá, mas qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Eu sou um indivíduo. Mas como, eu me pergunto, como a gente pode ser um indivíduo, um indivisível se somos criados por bilhões de bactérias e trilhões de células, nós somos divíduos, somos uma multiplicidade, uma total diversidade e não uma identidade e unicidade. Acho que se a gente começa por nós nos considerar divíduos, não indivíduos, eventualmente a cidade também vira multíduos, a natureza começa a ganhar essa bagunça, começa a ser uma sincronia da diversidade. Pois é. E eu acho muito interessante porque nessa fala da moça que eu mencionei, quando ela falou da bagunça, eu olhei para tentar enxergar a bagunça, porque eu nunca tinha enxergado a bagunça, mas eu entendi a colocação e eu acho que falar disso é para a gente refletir junto com o coletivo, todo mundo que está nos acompanhando aqui, sobre a necessidade que a gente tem de pensar em novas formas de viver, em novos hábitos que se aplicam a todas as camadas do viver. A maneira como você se veste, o que você consome como alimento, onde você mora, a forma como as coisas são construídas, a origem e como os processos se fazem. Eu acho que é o ponto que para mim é o mais importante da gente questionar na atualidade. Os processos, entender de onde vem as coisas que chegam até você, como que você vive num espaço sem se questionar o que é aquele espaço. Então eu acho que essa reflexão é válida não só para os profissionais que vão pensar em situações, mas para todo mundo que está vivo. E aproveitando esse tópico, vamos dizer assim, tem um assunto que para mim é bastante relevante, que a gente trabalha até na escola de botânica com, a gente tem os cursos de voltados para os paisagistas e o maior desafio que eu tenho encontrado nos últimos anos, não digo desafio, mas uma grande dificuldade é de conseguir levar isso para mais pessoas. A necessidade da gente pensar em novas formas também de fazer um paisagismo, por exemplo, ou até se aplicar na própria arquitetura. Muitos dos arquitetos se formam e vão trabalhar com o paisagismo, mas eu acho muito curioso porque muitas pessoas têm uma visão do paisagismo europeu, mas não conhecem a Mata Atlântica, não conhecem a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, o Pantanal. Não faz muito sentido, na minha opinião, a gente aplicar modelos, como você mencionou até ontem, esses modelos dos jardins românticos num lugar como o Brasil que tem um potencial tão avassalador para ter vida dentro da nossa casa, dentro do nosso jardim, por exemplo. Você concorda com isso, Marcos, ou não? Para mim, é uma questão bastante existencial agora, nesse momento histórico no Brasil. E pelo que está acontecendo a nível das nossas florestas, essa relação com a paisagem, o que consideramos paisagem, tem também umas origens quase são bem antigas, esta ideia da nossa relação, da nossa urbis, da nossa cidade com o entorno natural. E depois, esta vontade de trazer de volta os jardins dentro. Até você, no curso, mostrou um livro maravilhoso que depois pesquisei, a primeira ilustração de um projeto de paisagismo. E esta percepção de ter você um domínio dessa natureza. sempre o jardim considerado trazido dentro é um domínio até os mais lindos. Os jardins de Córdoba, por exemplo, os jardins que eu visitei, os jardins que visitei em Inósaca, em Kyoto, que são jardins de uma sofisticação, mas eles não deixam de ser uma dominação da natureza. Eu acho que a gente no Brasil tem a oportunidade de estar no mais lindo jardim do mundo se a gente assume que já estamos num jardim. que já estamos no Jardim de Éden, de não ter que reconstruir ele, se não só potencializar ele e reconectar ele. A gente conseguir reconectar de novo a Mata Atlântica com a Amazônia. Imagina esta conexão. Imagina este jardim. Imagina esta interdependência, este interbeing, como os budistas poderiam considerar a nossa total conexão com o todo. O paisagismo não deixa de trazer vários vestígios históricos e estilísticos. e consequentemente não é só estilo, é o nosso jeito de ver e perceber a natureza e se relacionar a ela. Dos jardins ingleses, jardins franceses, jardins que vem da época iluminista, jardins românticos, últimos ingleses, de novo, que retomaram, até os jardins hoje em dia modernistas, que resgatam os jardins italianos da Renaissance e trazem eles de volta num aspecto um pouco mais contemporâneo. De novo, sempre estamos estilizando a natureza. E é quase perverso pensar nisso quando o que precisamos fazer é florestar. É reflorestar. E também a reflorestação é um jeito muito antigo. Tem nas últimas pesquisas, particularmente na região do Pará, demonstram que foi reflorestado na grande parte da Amazônia, ancestralmente. Tem 5 mil, 8 mil anos atrás, eventualmente, foram plantadas castanheiras. Foi cultivado esse jardim e ele não deixa de ser selvagem e de ser produtivo. Um jardim produtivo. Aí temos práticas agroecológicas de permacultura, tem vários tipos de, dizemos, jardins adaptados ao nosso uso, não ter esta dialética o selvagem, o ideal em nós como seres humanos, mas esta permeabilidade recíproca, mutualista, colaborativa com a floresta, mas acho que é muito mais propenso a gente trabalhar em uma agrofloresta hoje em dia, trazer a floresta de volta, trazer os bichos de volta para nossas casas, nossas cidades, que qualquer outro jardim. Assim que, é uma visão, sim, também crítica, filosófica, vamos deixar neste nível, e urgente da gente praticar agroecologia como paisagismo. Tem jardins espontâneos que se estão desenvolvendo na Espanha, como nas linhagens também. a Food Forest. Tem várias líneas que podem ser trazidas, mas a base dessas líneas é devolver a floresta como cumplicidade e ela ser interconectada. Um jardim desconectado do resto, ele não tem resiliência. Igualmente, como qualquer cultivo, imagino, você sabe bem melhor que você isola ele fora de ele ter interconexão por micelio, de ter comunicação, de saber, de receber informações dos outros seres em torno, das outras plantas, ele não é resiliente e não sobreviver. E é muito caro. É caro fazer uma parede verde. Para que fazer uma parede verde? Tem plantas que gostam de crescer na verticalidade, musgos, mas que crescem espontaneamente. As condições para elas voltarem. Não ficar trocando aí, né? Até você falou muito dos músicos, trocar um musguinho, ele morre, traz o outro, aí joga água, joga... É uma visão muito artificial e perversa e quase confortável de não sentir menos culpa, né? Sim. Sabe uma coisa curiosa sobre... Não vamos afundar nesse assunto, porque ele dá pano para a manga, mas é... Das paredes verdes, eu já... Você sabe que eu já viajei bastante pelo Brasil, são 20 anos caminhando, né? Por muitos lugares, eu vou te dizer que eu vi uma parede verde real, de verdade, original mesmo, sem ser feita por humanos uma vez na minha vida. E foi, assim, impressionante, no Tocantins, num lugar lá bem especial, que eu olhei e falei isso, isso é uma parede verde, mas ela não foi plantada, né? As outras não me convenceram muito até hoje, não. Mas é... Você tem muitos projetos, e um deles... Bom, deixa eu ver se eu acho alguma imagem... Eu não te mandei nada, eu não te mandei nada, eu não te mandei nada, eu não te mandei mais... Eu tenho uma aqui... Para ficar mais na esfera filosófica, mas vamos lá. É, mas vou mostrar um só, vai, que é o da casa. É... Deixa eu ver se eu acho aqui o desenhinho que você me mandou. Mas, de todo jeito, conta pra gente a história dessa casa. Essa casa aqui, ó. O desenhinho da Casa Macaco. Bom, acho que essa imagem representa o que para mim é a essência dessa casa, né? Que foi criar de novo, pensar na arquitetura como um portal de reconexão, né? Com a nossa natureza interna e com a natureza do ecossistema, né? Na qual a gente está... Esta inter-relação que estamos vivendo, né? E essa casa, ela foi criada numa mata secundária, né? Que na época era um bananal, tinha mandioca, né? A gente começou a reflorestar esta região até com as práticas agroecológicas também de frutíferas uns 15 anos atrás e ela também ficou crescendo de uma forma espantánea e virou uma mata secundária bem alta, né? E nesse lugar, a gente quis criar um observatório, né? Para se poder observar e sempre nesta lógica a casa não pode ser mais alta de uma árvore, nunca, das crestas, né? Ela tem que ficar... Ela tem que ir na procura do sol, da luz e essa casa ela foi criada num espaço muito pequeno de 5 por 6 metros justamente para não ter nenhum tipo de interferência com a vegetação local, né? Ela foi encaixada em uma pequena clareira e ela cresceu verticalmente e para ela poder crescer verticalmente com essa altura de uma construção feita em madeira, uma construção leve, curioso, né? Que eu estava justamente no curso, né? De vocês e estava pirando nas raízes que é uma coisa que há muito tempo me inspiram. Tinha acabado de voltar de Miami onde a gente apresentou uma instalação sobre as estruturas de raízes dos manguisais e fiz uma pesquisa muito profunda, né? Sobre a morfogênese, processo de crescimento dos meristemas das partes das raízes e quando estava pensando na estrutura dessa casa eu comecei a observar as árvores que crescem em torno e tem muita jussara, né? Que endêmica desta vale, muitas e comecei a ver as raízes dela e comecei a desenhar as raízes e pensei, ok, ela tem as raízes cora, ela consegue se adaptar nos terrenos inclinados, a gente não vai fazer praticamente nenhuma intervenção no terreno também, vamos usar a mesma estratégia da jussara para se adaptar no declive e balançar os pesos com uma grande quantidade de pequenos pilares, né? Que distribuem a força de uma forma mais compartilhada no terreno e poder crescer verticalmente. E que esta casa ela seguiu, né? Este ímpetus vertical da floresta e também porque o que entendi na floresta da Amazônia na Mata Atlântica que voltando à paisagem acho que é muito importante a nossa paisagem o nosso ponto de vista ele é sempre horizontal, né? A gente tem este horizonte as nossas câmeras são horizontais o nosso cinema é horizontal as nossas pinturas são horizontais, né? Prevale horizontal não só pelo nosso campo de visão mas também pela nossa parte cultural histórica, né? De ter horizonte de ter controle de se proteger de ter... E enquanto quando você está dentro na floresta este olhar que acho que é até mais ocidental não eventualmente exclusivamente mas mais de lugares que não tem floresta é uma teoria própria, tá? Como todas as minhas especulações eu gostaria que seja discutida e rebatida mas a minha opção onde pensei que a nossa visão horizontal é uma visão que não é da floresta a visão da floresta é vertical porque quando você camina na floresta você não fica olhando esquerda direto você fica olhando de cima para baixo porque e essa perspectiva eu queria transmitir na casa eu queria fazer uma casa onde a percepção da floresta o teu entorno natural seja vertical você consegue ver a árvore que é diferente de uma canela você consegue ela está a um metro e meio da casa isso ninguém faz porque pode bater na casa mas que bata, né? Você quer dizer você está tão próximo que você vê da raiz dela do jeito que o caro cresce de toda a vegetação que parasita nela que está em simbiose com ela que tem essa relação os sapinhos que estão dentro das bromelias as epífitas você sobe e a cresta dela ainda é superior a você você fica nessa percepção também da tua real magnitude mas entendendo a verticalidade e tendo uma paisagem vertical da floresta e a paisagem vertical não é a paisagem do nosso jardim horizontal não é um jardim inglês todos os jardins são horizontais porque eles foram representados nas artes clássicas de forma horizontal também e como a gente pega essa paisagem e faz isso como verticaliza esses jardins e esta é a nossa floresta é um grande jardim vertical a floresta caminha para a luz ela vai virar para a luz e a arquitetura também vai na procura da luz para as próprias questões e não pode chegar à luz geralmente as arquiteturas chegam à luz quando abrem clareiras é o jeito que as arquiteturas sempre tem um jardim de gramadinho em frente mas o que é este gramadinho tem umas pesquisas antropológicas que entram na questão do gramadinho porque o meu gramadinho tem que ser maior do que o teu e aí entra toda a questão medieval da relação do medioevo de uma época onde o jardim nasceu com uma fronte da casa e um status enfim tem uns livros maravilhosos sobre isso e o jardim não precisa existir o nosso jardim na floresta é a floresta de volta sim concordo o Marco ele estudou com a gente no curso introdução à botânica e a gente tem 10 minutos o tempo passa rápido mas queria te perguntar além de você falar dos seus outros projetos é te perguntar o seguinte se você considera que é estudando que a gente muda essa realidade se é também debatendo compartilhando buscando informação eu acho que não só a leitura da internet mas principalmente se aprofundar nos assuntos de natureza é algo que deveria estar implícito que todo mundo deveria se relacionar ou talvez teria que ter acesso a isso mas estudar é importante para esses processos de entendimento disso ou só a experiência e a vivência que trazem a vivência acho totalmente as duas coisas três as infinitas coisas da gente aprender minha background é muito clássico nesse sentido nas universidades muito acadêmicas e filosóficas e eu comecei tudo através dos livros e depois foi uma grande experiência através de vivências em vários lugares tropicais e hoje de novo é uma grande volta nos últimos 10 anos a parte teórica acho que eles navegam juntos acho fundamental as leituras ser diversificadas ser uma visão ecossistêmica da leitura não temos como mais falar da arquitetura se não falamos da biologia não temos como mais falar da filosofia se não falamos da ecologia hoje em dia não temos como falar de política se não falamos da ecologia nem da economia todas essas áreas estão interconectadas acho que a nossa leitura que pode transitar entre todos esses territórios acho fundamental e a biologia o entendimento da vida é fundamental a nossa capacidade de evoluir como espécie de uma visão mecânica para uma visão orgânica isso eu acho urgentíssimo e os instrumentos que nos traz a visão também da ecologia no sentido hoje em dia até mais popular mais fácil de entender de digerir cursos como o de vocês que falam com arquiteto falam com todas as outras profissões não são mais herméticos na própria ciência se não são interfaces de entendermos a complexidade de diferentes pontos no final entendemos que estamos falando da mesma coisa não temos como separar este mundo de separação das disciplinas estamos falando da mesma linguagem arrequicendo as nossas linguagens da arquitetura da biologia da ciência da tecnologia e para mim o aprendizado ele é sincrônico em todas estas áreas agora a colaboração acho fundamental acho fundamental de fazermos projetos corajosos ariscados sem dúvida pesquisas corajosas e ariscadas a gente está num momento que temos todos os instrumentos cognitivos intelectuais e práticos estamos num dos lugares mais acho para mim o lugar mais importante no mundo estarmos no Brasil nesse momento porque estamos num lugar onde a gente realmente pode fazer as grandes transformações as grandes insights as grandes evoluções e os grandes exemplos a gente está num ecossistema com soluções de design voltando para a Biométrica incríveis maior diversidade maior nosso laboratório de soluções tem soluções para tudo já exemplos de colaboração de permeabilização de estrutura de resiliência de optimização you name it qualquer área pode encontrar um modelo na natureza para simular até para imitar acho que podemos evoluir muito mais que só imitar agora este laboratório é a grande riqueza onde estamos assim que estamos no maior laboratório do mundo estando no Brasil nesse momento entendendo que a vida a complexidade da vida e acho que entendendo a funcionalidade e a diversidade do nosso mundo onde estamos como conseguimos colaborar como conseguimos criar esta rede da vida e criar as grandes inovações por isso eu digo grandes projetos agora porque estamos num lugar onde tem luz não vai ter sombra e a gente existe luz e é o que eu falo o tempo todo a gente ainda está no alvo da linha do Equador o que não falta é luz nesse lugar o lugar mais sexy do mundo sem dúvida esse sexapio da comunicação da empatia que a gente cria e tem com esta natureza exuberante isso é invencível e você tem você tem feito me conta algum projeto seu está aí engatilhado que você está fazendo você tem ido para a Amazônia com uma certa frequência o que você está fazendo lá tem uma série de projetos que eu e o meu equipe o nosso equipe o equipe de arquitetos e design com o qual trabalhamos e não só essa equipe que é importante sempre falo eu sou parte de uma equipe e essa equipe que realiza esses projetos e os projetos estamos em um que é o MUCA que é o Museu de Ciência da Amazônia acho um projeto importantíssimo para trazer esta dimensão na educação e na relação das comunidades locais empoderar as pessoas saber que estão em lugar certo no momento certo com todos os instrumentos para pensar numa economia regenerativa essa regeneração das nossas florestas em pé que esta abundância tem escassez nesta visão e o MUCA apresenta isso estamos fazendo a discografia e co-curadoria com a Alessandra Lujo da área da biomimética para ser o primeiro museu também acho que a América Latina eventualmente é um dos poucos no mundo com uma área dedicada à biomimética estamos trabalhando num projeto de um edital que a gente ganhou ano passado com a Fundação Prince Claus da Holanda e o Gete Institute para implementação de uma biblioteca flutuante na Amazônia que vai ser a primeira biblioteca criada com a comunidade dessa forma construtiva a gente vai construir já começamos interrompido e vamos retomar no momento que estiver seguro a construção na biblioteca flutuante da comunidade de Mamori um projeto que eu gosto muito de uma exposição flutuante também de fotografia na Amazônia também acessível totalmente para todas as comunidades para todos que estão nesta grande rede de conexão que é o mundo fluvial do Brasil tão esquecido e tão rico tão potente um projeto também de um espaço de experiências imersivas na floresta no Rio Negro que vai ser mais que um hotel é uma visão de um glamping de grande permeabilidade com as forças da natureza onde vai ser instalado e como vai ser instalado temos uns projetos também dessas novas vivências dessas mini portais que estão nessas casas que estamos tendo nas encomendas de vários pontos do Brasil sensíveis com o entorno de ter um plug and play caso uma nave espacial que ateriza que pode ser desmontada e levada essa ideia mais nômade de viver e trabalhar hoje em dia e também na cidade estamos com uns projetos de repensar como é o nosso modo como vamos trabalhar juntos não só como vamos viver juntos mas como vamos trabalhar juntos a floresta da cidade eu gosto muito de conseguir ver elas trazer a floresta como operação em função dentro da cidade e pensar nesses novos formatos de trabalho descentralizado compartilhado distribuído em uma cidade e o meu sonho vou te falar também de um sonho se a gente sonha juntos eles acontecem um sonho é pequeno mas muito sonho sistema colaborativo colaborativo a gente tem que sonhar juntos agora que sonhar o futuro mais errado que a gente querem ver porque esses sonhos que a gente visualiza e o que eles nos estão apresentando para o novo normal que temos que visualizar não é o sonho que todas as outras espécies e nós mesmos merecemos assim que a gente tem fases que tem que passar neste momento histórico mas o sonho tem que estar lá e o grande sonho o meu seria ter os rios limpos de São Paulo a gente não tem como ter uma cidade como projetar uma cidade se não limpamos as veias das nossas cidades se não devolhemos a dignidade a nós mesmos como parte desta cidade o que vai trazer todas as nossas soluções trazer as florestas de volta para as nossas cidades para trazer todos os outros seres vivos para a nossa cidade os seres vivos os peixes vão limpar nossas águas os outros organismos vão limpar o nosso ar não precisamos criar máquinas muito sofisticadas a maior tecnologia que temos é a floresta e a natureza pois é sonhamos juntos olha se parar para pensar não precisa nem pensar muito dá para ver da Amazônia para São Paulo pelos rios olha só está todo mundo conectado pela água mas esse amor mas esse assunto ele também rende bastante e eu quero agradecer muito você por disponibilizar seu tempo para trazer essa visão essa aula tudo isso para a gente você sabe quanto que é importante compartilhar eu falo muito sobre a necessidade da gente como diria um amigo meu você não fala para quem já é convertido a gente precisa pregar para quem ainda não sabe ou para quem não conhece tantos assuntos não estou dizendo que as pessoas aqui não conheçam esse assunto mas é muito importante trazer esses debates essas conversas obrigado por estar aqui conosco espero que a gente se encontre logo seguramente seguramente é só o começo exato é só o começo obrigado obrigado pessoal estamos acompanhando aqui boa noite para todo mundo a gente se vê nas próximas semanas até mais valeu valeu tchau